Fala pessoal, sou Tony Aiex, fundador do site Tem Mais Disco Amigos, já já vou estar conversando aqui com a Letrux, falando sobre discos que mudaram a vida dela como parte da programação de Mês do Rock, do CCSP. Vamos ver se ela já entrou aqui. Aqui. Olá! Aê! Olá! Olá, querido! Tudo bem? Tudo tranquilo. Ah, que ótimo! Que bom vê-la! Saudade de ver seu celular. Sim! Saudade também de um evento social, do CCSP, saudade de gente. Exatamente. Tá duro, né? Exatamente. Tá duro. Deixa só ajeitar aqui o celular. Manda bala. Pronto. Pronto, pronto. É. A gente vai ter que ser rapidinho hoje, porque a gente tá aqui... Sim! Toda uma programação. É, a gente tá numa programação e apresentando e me apresentando, eu sou Tony Aiex, fundador do Tem Mais Disco Amigos, editor-chefe, e fui convidado e agradeço novamente o convite aqui, o pessoal do CCSP, para bater esse papo com a Letícia. Só que não vai ser sobre novo disco, não vai ser sobre pandemia, não vai ser... Ai, graças a Deus! Eu não vou te perguntar como é que você tá e você vai responder, é, então, na medida do possível. Ai, socorro, né? A gente vai falar sobre 13 discos que influenciaram a sua vida. O número 13 é por causa do Dia Mundial do Rock, que é celebrado no dia 13 de julho. E esse programa, essa live faz parte do mês do Rock no CCSP. E aí a gente armou aqui com a Monique, com o pessoal do CCSP, esse papo, que é pra falar não sobre discos que você acha que são os melhores, os mais tecnicamente impecáveis, mas não. Discos que influenciaram você de alguma forma, pessoalmente, profissionalmente. E aí eu queria que você, à medida que a gente for falando, porque são 13 discos e 45 minutos. Vamos falar, fique à vontade, depois no finalzinho, a gente resume, faz uma matéria lá no tema dito e coloca tudo. E daí eu só queria que você falasse porquê que te influenciou e contasse as histórias. Claro. Você pode me lembrar, assim, eu sei os discos, mas você pode ir me falando? Não, pode deixar. Eu vou falando sobre cada um. Eu fiz uma ordemzinha aqui e a gente vai. Eu vou começar com um, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá fazendo aqui, o Dia Mundial do Rock, o Dia Mundial do Rock, e com você, com o seu show, com o seu... Qual é? Que é um dos melhores discos póstumos da história, o Pearl, da Janis Joplin, né? Amo, sou apaixonada. Janis Joplin mudou minha vida. Eu tenho toda a obra dela, qualquer coisa que sai. Janis Joplin, ao vivo, no trem, no Canadá, eu compro. Eu tenho essa... Eu sou aficionada por ela. Eu tenho a biografia, não oficial, a biografia da irmã. Gosto. E o Pearl é um dos discos que eu acho que eu mais furei, assim, de rasgar o coração. É um disco póstumo, então tem essa coisa meio sombria, meio macabra. Gente, a voz dessa mulher sai. Quando saiu, ela já não existia. Então, tem qualquer coisa ali que você tenta achar sinais de uma depressão, que ela era uma pessoa mais melancólica, mas muito cheia de vício também. É um puta disco. As pessoas têm implicância com a banda da Janis. Tem uma galera que acha que a banda não estava à altura dela, mas eu sou muito fã, muito admiradora desse trabalho. Tem uma música que é um grande clássico, né? Que é a voz dela, a capela, cantando Mercedes Benz. Isso, pra mim, é uma pérola. Eu sei que virou musiquinha de roda, de hippie, mas isso é... A voz, a capela da Janis é uma coisa muito especial que todo mundo tem que ouvir um dia na sua vida, tem que ouvir. Mas tem outras, é... Take a piece of my heart, tem... You say that it's over, baby. O disco inteiro você ouve do... Move over, move over. Do início ao fim você ouve e você fica... Ai, que mulher é essa, sabe? Eu sou apaixonada. Fica a dica aí, lê truques, canta a Janis Joplin com um projeto aí. É um projeto, é um lugar. Eu acho só que eu tô deixando minha voz ficar mais grave. Você falou de piece of my heart, comentando um fato que eu acho sempre muito engraçado, que aconteceu comigo, inclusive, porque a Janis Joplin faleceu muito cedo e a carreira solo dela foi super curta, assim, né? Piece of my heart, por exemplo, ela gravou com uma banda chamada Big Brother and the Holding Company, num disco chamado Chip Trills. É, tipo, maravilhoso. É, e a versão desse disco é a mais conhecida. Eu sempre achava que era a Janis Joplin e não era, né? É, era The Big Brother Band, mas a carreira solo, né? O nome dela sozinho foi, assim, foi um cometa. Ela realmente foi uma passagem, foi um cometa que passou. Quem viu ao vivo deve ser feliz até hoje. E a gente fica... É, eu fico vendo uns vídeos, ela no Woodstock e eu tremo, assim. É uma coisa que me causa algo físico, é muito forte. É, sensacional. Vamos para o segundo disco, vamos para uma cantora brasileira. É... O disco de 2003, assim, recente, porque ela é uma artista consagrada há muito tempo. É a Maria Bethânia, um brasileirinho que você escolheu, que tem uma capa incrível, linda. E é um álbum de interpretação de músicas do cancioneiro brasileiro, né? Sim. Eu poderia escolher vários discos da Bethânia. Talvez esse disco nem seja um disco que tenha me marcado num sentido, um raio. Nossa, caiu um raio. Drama da Bethânia, da década de 70, talvez esse sim tenha sido o raio, Bethânia tenha me penetrado. Só que eu escolhi brasileirinho, acho que por um motivo muito proposital, no sentido que eu já estava começando a compor. Eu já estava começando a juntar poesia. Eu já era poeta de agenda, de caderninho, então eu escolhi brasileirinho, porque é um álbum que tem várias músicas, canções populares. E ao longo do disco tem a voz do Ferreira Goulart, declamando uma poesia. Tem a, se eu não me engano, a Débora Coker, não, a Denise Stoklos. Eu sou de giléxica. Denise Stoklos também. Eu pensei na letra D. Denise Stoklos declama uma poesia, do Mário Quintana, se eu não me engano. E a própria Bethânia, ela está ali, é um trabalho muito, muito especial. Ela faz uns falsetes com a voz dela, que são poucos discos que a Bethânia nos presenteia com o agudo dela. Ela tem aquela voz. E aí quando ela canta uma música que é do Jerônimo, Eu guardo a luz das estrelas. Você fica assim, meu Deus, a Bethânia não está fazendo isso. É um estrondo. Então, eu poderia escolher um disco da época que eu não era viva, De quando ela saiu estourando pelo Brasil. Mas acho que eu quis escolher um disco meio, não contemporâneo, Mas eu estava viva quando o Brasileirinho saiu. Eu já era começando a ser compositora. E aquilo foi muito forte para o meu pensamento de o que eu queria fazer num palco. O que eu queria fazer num disco. É misturar uma palavra, é misturar uma interpretação. Ela nem é compositora, né, Bethânia? Isso é muito curioso. Mas eu tenho uma identificação com ela muito da literatura e da poesia. Demais, demais. São 12 faixas. Quem quiser ir atrás, tem uma capa incrível também. Linda! A cabocla Jurema na capa do disco. É um estupendo. É, e você falou que te influenciou na forma como você se comporta no palco, na forma como você escreve. Então eu vou pular para um disco aqui, alternar, para ver como essa lista vai e vem para uma lista internacional. Eu acho ótimo isso, eu acho ótimo. É a minha lista louca. Não, a mesma. É um disco que está fazendo aniversário. É um disco que está fazendo 25 anos. Ah, é? É. E eu tenho uma curiosidade para contar a minha rapidíssima desse disco. Quando saiu, eu era moleque, adolescente, louco por esse disco. E eu pedi ele de Amigo Secreto, na Família. E aí eu pensei, ninguém vai me dar esse disco e tal. A ponto de chegar no dia, eu chorar na cerimônia, ali na hora do Natal, achando que eu não ia ganhar. E eu ganhei. É o Jagged Little Pill da Luz. Jagged Little Pill. Que está fazendo 25 anos em 2020. Isso daí, por exemplo, eu, todo mundo tem alucinações musicais, né? Inclusive leiam esse livro do Oliver Sexton, um grande neurocientista, que chama Alucinações Musicais. Ele conta vários, vários causos de pessoas que chegavam no consultório psiquiátrico dele dizendo Doutor, tem uma música aqui dentro que não sai da minha cabeça. Parece besteira, mas é uma coisa que tinham casos severos. E Jagged Little Pill, para mim, é minha alucinação musical. Quando eu estou lavando louça, quando eu estou andando na rua, quando eu entro no metrô, tudo vem um pedaço de uma letra de Jagged Little Pill. De tanto que eu ouvi. De tanto... E aí não é nem das músicas ironic, nem das mais bombadas, não. Às vezes vem de uma que ninguém gostava. Mary Jane. Vem de uma que era... Como é que era? Not The Doctor. Not The Doctor. Ninguém nem curtia. Só quem é muito fã. Está do finalzinho, acho, né? Está do finalzinho. E tem uma coisa engraçada com esse disco. Aí vem um papo hippie, eu maluca. Quando saiu o disco, eu comprei o CD, né? E aí eu botei no meu somzinho. E quando acabou o CD, eu esqueci de levantar para dar stop. E você sabe que esse disco tem uma música fantasma, né? Sim. E aí eu estava deitada lá na casa de praia da minha avó. Gente, gente. Aí eu deitada. E daí continuei deitada. Acho que é Not The Doctor que é a última, se eu não me engano. E continuei deitada. Eu acho que Not The Doctor é a última. Aí eu continuei deitada, sentindo Jagged Little Peel na minha vida. Daqui a pouco me entra a voz da Alanis à capela. I went to your house. I walked up a stairs. Eu falei, o que que está acontecendo? Eu fiquei alucinada. Eu era muito nova. Eu não usava drogas. Estava super sóbria. Mas eu achei que a gente estava tendo uma telepatia. Eu falei, gente, a Alanis está falando comigo. Eu não sabia ainda da existência de faixas fantasmas. Sei lá o quê. Eu sei que foi um barato. Até hoje eu amo esse disco. Eu fui nesse show. Foi assim, a histeria em pessoa. Eu ainda amo a Alanis. Ela acabou de lançar um disco novo. Eu já ouvi uma música que eu gostei muito. Eu acho que esse disco marcou muito minha adolescência, sabe? É, e esse disco novo está muito bom, inclusive. E você vê como é engraçado. Eu fui puxar a ficha técnica. Você pediu se era a última música ou não. E a gente é tão acostumado com essa maluquice internet e tal que eu estou com o CD do meu lado. E eu não peguei o CD para olhar. Eu fui na internet para olhar. Mas sim, Not The Doctor é a penúltima. Wake Up é a última. E aí é a Your House. Your House. Mas não estava escrito que tinha Your House. Então, foi um susto. Eu falei, meu Deus, a Alanis está aqui dentro do meu quarto. Pois é, gente. Então, esse disco marcou muito minha vida. Assim, menina, começando ali um pensamento mais feminista e querendo dominar o mundo do rock. É muito especial esse disco para mim. Esse lance da faixa escondida era mágico, né? É uma coisa que... Eu achei que era espírito. É, não dá nem para fazer. Porque as plataformas não tem como esconder uma faixa. É, é. E já que você falou, então, feminismo, ativismo e músicas, enfim, conceito. Vamos já pular para o próximo. De uma, enfim, uma mulher incrível, maravilhosa. Uma das maiores da história. Que é a Nina Simone. E o disco que você escolheu dela é o Nuff Said. Que tem todo um histórico por trás, né? Ele foi gravado num show, ao vivo, três dias depois da morte do Martin Luther King. É, tudo... A gravação toda foi dedicada ao Martin Luther King. E, infelizmente, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando de novo. Sim. Gostaríamos de que isso fosse só um episódio da história. Mas tá aí. Nina Simone, Nuff Said. Eu tenho um disco de estúdio da Nina, Wild as the Wind, que eu amo muito também. Mas eu quis escolher um disco ao vivo dela, porque eu admiro a Nina pela exímia magnânima pianista que ela era. Uma cantora fenomenal. Só que, quando você ouve um disco ao vivo da Nina Simone, você pesca as palavras dela. O que ela falava antes das músicas. Então, esse disco... Você pode ouvir um disco da Nina lá, com as músicas românticas. E isso é muito especial. Mas, quando você ouve Nuff Said, ela faz todo um preâmbulo antes das canções, onde ela fala sobre a morte do Martin Luther King, na música The King of Love is Dead. Então, eu acho que esse disco, ele é muito forte para quem quer conhecer Nina Simone ao vivo, sabe? Ela era uma figura maravilhosa, magnânima de estúdio, mas ela ao vivo tem a força. Então, você ouvir um disco dela ao vivo, você ouve... Sei lá, você ouve a mão dela no piano, as palavras que ela escolhia antes de cantar as canções. Esse disco é uma pérola. Assim, você ouve e você sente muito, né? Pela época e o quão atual, que nem você falou, esse disco ainda é. Recomendo muito, muito, muito. Ouça, Nuff Said. Se a gente está vivendo agora essa época após a morte do George Floyd, imagina o que era três dias após a morte do Martin Luther King, né? Imagina como estava... Exatamente, e ela gravou, imagina, ela grava o disco três dias depois e o Malcolm X morre no dia do aniversário dela. É super forte isso, ela realmente... O documentário que tem sobre a vida dela na Netflix, eu recomendo muito ver, para quem quiser saber um pouco mais sobre essa artista, que para mim é das dez maiores artistas do século, assim, é muito forte. E ela teve uma vida muito complicada, né? As questões pessoais da vida dela sempre... Enfim, esse documentário que você falou da Netflix, o What Happened Miss Simone, né? É, exatamente esse. O sonho da vida dela era ser uma pianista clássica, né? Mas aí, por questões de preconceito e racismo, muitas pessoas desencorajaram ela. Não, você nunca vai tocar Chopin, Bach, não sei o quê. Mas ela ficou com essa ferida. Até o final da vida dela, ela tinha uma ferida de ela não tocar música clássica. Que bom que ela conseguiu viver a catarse da música através de outras coisas, mas isso é foda. É racismo, é cruel e crime, né? Mas also not sad. Isso, é. Não, eu ia só fechar. Esse disco é incrível, porque assim, fora tudo o que aconteceu, tem música do Bee Gees nesse disco. Ela canta música do Bee Gees. Sim, ela sempre canta uma... É, ela sempre... Tem um outro disco também que ela canta, To Love Somebody, que ela canta do Bee Gees. E aí ela faz um arranjo super pervertido e louco do jeito dela, maravilhosa, genial, genial. E essa música que você falou sobre o Martin Luther King, ela se chama Why? E aí entra em parênteses o nome, né? The King of Love is Dead. The King of Love is Dead. Questionando a tragédia, e aí o rei do amor está morto. É realmente muito forte. Lembrando dessa lista, tinha uma artista que eu não conhecia. E aí eu fui atrás dela. E a história é incrível. Eu queria que você falasse pra gente. Ela se chama Lhasa, né? Lhasa. E ela é uma americana que viveu no México, faleceu no Canadá, e esse disso se chama Lhasa. L-H-A-S-A, de 2009. A Lhasa de Sela, ela caiu pra mim, eu acho, em 2008, mais ou menos. Eu estava começando a fazer show com o Letuce. E essa loucura de alguma... Eu não lembro realmente quem me mandou e falou, ouve isso aqui. E foi um raio. Foi um meteoro que caiu no meu peito. Ela morreu em 2010 de câncer de mama. Super triste. A história, ela era muito nova. E agora eu estou até lendo uma biografiazinha dela que eu achei na Amazon. Escrito em inglês, mas é de boa ler. E eu estou cada vez mais encantada. Eu já cantei umas três músicas da Lhasa em shows, tanto de Letuce quanto Letrux. Eu sempre tento colocar uma composição dela no show. Ela canta em... Eu acho que ela tem aspectos linguísticos que eu gosto muito. Ela canta em inglês, ela canta em espanhol, ela canta em francês. Ela brinca com linguagens que eu também me identifico muito. E claro que sonoramente, eu sou uma pessoa, claro, mais letrista do que musicista. Mas as músicas são primorosas e se você repara as letras, tem algo de muito misterioso ali. Eu não sei se ela já sabia que ia morrer. Esse disco que eu escolhi é o último disco. Eu não sei exatamente se ela já sabia. Eu ainda não cheguei no final da biografia. Eu sinto que talvez ela já soubesse que ia partir. Porque as letras são perturbadoras. É muito perturbador. Eu ouço as letras e fico assim... E engraçado eu ter escolhido esse disco porque tem mais letra em inglês. Eu acho muito esplêndido quando ela canta em espanhol. Que é o primeiro disco dela, La Llorona. Aí ela canta muito em espanhol e a voz dela em espanhol é uma coisa de outro planeta. Mas eu quis escolher esse disco por ser o último disco da vida dela. Então acho que tem um peso que nem... Eu escolhi alguns últimos discos da Janice, da Lhassa. E tem um último disco aí também de um outro artista que a gente vai falar mais pra frente. Chega mesmo. Mas ouço a Lhassa de Sela. É uma das artistas que mais me emociona. Eu ouço esse disco. Tem uma música que chama Going In. Se eu não me engano é a última. Que é pra, assim, você lavar seu corpo. É um fenômeno. É, I'm Going In é a penúltima. Depois tem uma chamada... Penúltima. And Everyone. Isso. Nossa, esse disco, gente, é pra você ouvir e se curar. Assim, se estiver encalacrado, ouve esse disco tomando um banho ou deitado. E você vai ter um momento de cura. Ele foi indicado pro Polaris Music Prize. Que é o Grammy. Olha. E ela faleceu no Canadá, inclusive. É muito louco. Porque ela é americana, viveu no México e faleceu no Canadá, né? A família dela era super itinerante. Ela nunca foi pro colégio. Ela aprendeu a ler, escrever, com os cinco irmãos e a mãe, viajando de ônibus. É uma história muito louca. Aí quando ela tentava ir pro colégio, ela já não tava acostumada com aquilo. Então ela... Aí ela foi pro Canadá tentar a vida. Aí nem falava francês. Aí aprendeu a falar francês. É uma vida muito cigana e experimentadora. Muito, muito, muito forte. Legal. Só fazendo um parênteses aí. Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. E depois eu vou postar essa lista lá no Tem Mais Disco Amigos, tá? Então fiquem ligados lá no Tem Mais Disco Amigos. A gente vai postar a lista escrita e daí colocar... Incorporar esse vídeo lá também. Vai estar tudo lá. Mas continuem aqui acompanhando a gente ao vivo. Vamos pros clássicos. Antes da gente voltar a falar de mulheres incríveis, tem alguns clássicos aqui de rock mais tradicionais, digamos assim. Um deles é Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que, enfim, é o favorito de muita gente na história do rock. Não dava. É, não dava. Não dava pra não falar de Dark Side of the Moon. É o início da minha vida mais lissérgica. É o início da minha vida de teatro. Eu comecei a estudar teatro. É o início de experimentações sonoras ali. Eu brincando com violão, com amigos. E o início também de... Porque eu era de um bairro careta, um colégio careta. Então, sabe? Sem hipocrisia. O início de uma vida de maconha. De experimentar. De abrir a cabeça. De sair ali daquele bairro tradicional. Tijuca. As coisas fechadas da família. Então, tem uma lembrança muito afetiva e muito mindfucking, assim. Fudeu minha cabeça. Entendeu? Ouvir. Breathe. Breathe again. Aquilo é muito forte. As vozes, os vocais, os sinos, os relógios. É um disco cheio de camadas sonoras, né? Você tem que realmente ouvir esse disco dez vezes. Até você ouvir tudo que eles gravaram de primeira. Você não capta tudo. Então, eu acho que é um disco muito... Ele abriu caminhos. Ele abriu possibilidades. Ele me mostrou psicodelia. Ele me mostrou vocais. Porque eu tinha muito uma coisa de letra. E aí, The Great Gig in the Sky. É aquela loucura que te emociona. E não tem uma letra. Assim, a parte da mulher fazendo vocal. Você só... Você se entrega. Você entrega a sua vida. Na hora que você ouve aquele vocal daquela mulher. Você fala... Me leva. Então, eu acho que é um disco muito importante para a minha criação... Lissérgica e maluca e experimentadora também, sabe? Isso é gênio. E aí, teve aquela famosa história de... Ah, você tem que ver Mágico de Oz. Ah, sim. Você fez isso? Claro que eu fiz. No terceiro rugido do leão, vai começar Mágico de Oz. Aí, tem aquele leão da MGM, né? No terceiro rugido do leão, você aperta play. No Dark Side of the Moon. Gente, casa muito. Tudo é casado. Aí, aparece a bruxa. Black. 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 Aí, aparece a Doriton. Blue. 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 A coisa é louca. Money, né? É. Money. Nossa. Casa tudo. É um pouco assustador, tá? Eu fiquei... Eles não confirmam, né? Eles falam que não. Eu ia falar, essa história eu sempre fico imaginando se vai ser uma daquelas que daqui a sei lá quantos anos eles vão chegar. Ah, então, gente. A gente fez de propósito. Foi. Ou falou... É. Até hoje, eles nunca confirmaram. Eu acho divertido também ficar esse mistério. Mas quem nunca viu, gente, por favor, faz essa experiência que é mara. É. E agora tá até mais fácil no digital, né? Pega ali o vídeo em algum lugar. Exatamente. O Spotify, apaga só os plays, né? Exato. Põe a fita pra tocar, pra assistir, ou a espera passar. Eu fiz assim, fita, CD, tudo, né? Na vitrola, na hora que você colocava o disco, não era necessariamente a hora que começava a música, então... Verdade, verdade. Tá mais fácil. Faça essa experiência. Tem gente perguntando qual é o disco, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Enfim, um clássico indiscutível. E agora ficamos todos sabendo sobre as fases... Sobre que fase da vida da Letrux esse disco. Quais portas ele abriu, né? Muitas! Portas da Percepção fizeram assim... Uou! É. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Começando pela capa, né? A gente... Eu queria falar de um outro disco, e aí esse disco também fala um pouco sobre essa lista e como a gente escolheu, que é... Você escolheu, mas como a gente orientou, vai, que não era pra ser o melhor da banda, tal, é pra ser o disco que impactou você mesmo. Sim, sim. E é o sexto disco do Radiohead, o Hail to the Thief, que, assim... O Radiohead é uma discografia que é difícil dizer qual é o melhor, mas normalmente quando se fala em melhor, fala aqui de A, né? Enfim, fala sobre as experimentações mais malucas dele ali. É. E você escolheu o Hail to the Thief. Queria saber por quê. Eu acho também que é de 2003 esse disco, se eu não me engano. É 2003. Eu acho que também é um motivo afetivo. Eu acho que eu pensei muito nos discos, não meus favoritos, mas discos que mudaram a minha vida em relação à Letícia, que tava ali fazendo faculdade de letras, mas meio perdida, mas meio começando a tocar violão. Então eu acho que esse disco eu tinha em 2003, 22, 23 anos, 23 anos. Então eu tava começando a tocar violão e a compor. Então eu acho que a primeira vez que eu ouvi There, There, por exemplo, aquilo teve um impacto em mim de, claro, com toda a minha humildade, mas eu preciso fazer isso da vida, sabe? Eu preciso. E Radiohead pra mim é a minha banda favorita. Assim, se eu tivesse que escolher, ó, você vai ficar numa ilha deserta. Eu acho que eu escolheria Radiohead. Toda a discografia, até o último disco, a galera implica mais, eu sei, eu gosto, eu vou, ele tocou muito. Muito. Então é difícil escolher. Mas pensando numa coisa de transformação, eu acho que Hail to the Teeth teve mais impacto na minha virada de pensamento. De, olha, eu não sou, não sou atriz, não faço faculdade de letras, eu acho que eu quero ser compositora. E eu gosto muito das letras desse disco, How to Disappear Complete, é uma obra-prima, é porque é difícil escolher Radiohead, como você diz. É difícil. É difícil. Mas eu acho que eu fui num pensamento mais afetivo, e eu tava ali, começando a ficar adulta, entre aspas, e saiu o disco, e era a minha fase mais rata de Napster, So Sick, e baixa, então, nessa época, hoje em dia, às vezes eu nem tenho tempo, né, com o meu trabalho, com música, às vezes até louco, aí eu ouvi esse disco. Essa fase, eu ouvia a música até o cérebro explodir, e eu ouvia 70 vezes o mesmo álbum. Tinha essa loucura, né, de ouvir 70 vezes. Então eu acho que esse disco, eu dei uma, sei lá, entranhou no meu cérebro de uma maneira que eu tenho mais carinho por ele. Tinha que deixar baixando de madrugada os discos em EP3. Uma noite inteira. E às vezes você acordava e não tinha baixado. Ou você tinha baixado uma coisa completamente diferente. Diferente. Alguém foi sacana e quis divulgar a banda dele e colocou lá, hey to the head, hey to the feet. Total, total. Aí você abria no YNAMP. Ah, eu entendi. Muito bom conversar com pessoas que viveram essa época distante. Quantos anos você tem, Tony? Quantos anos você tem? 35. 35. Ah, eu tenho 38. Mas tem ali uma coisa que a gente viveu. Tem, e Mirk? Mirk também, maravilhoso. Mirk, Mirk, total. ICQ. ICQ. Esse meu número eu decoro até hoje. Mas enfim. Eu também, que absurdo, né? 870-499-43. Por que eu decorei essa merda? É absurdo. 039-713. Porque eu também... Que absurdo, gente. Acho que o nosso cérebro tava bem cuidado e a gente decorava. Agora eu não decoro mais nada. E eu lembro que eu fiquei muito triste porque esse meu número começava com 2. Eu tinha que começar com 1. E aí eu perdi a senha, sei lá. E fazer de novo. Eu fiquei muito triste por ter perdido o meu ICQ antigo. Tem um monte de gente no Google, né? ICQ. ICQ. É, gente. A gente tá aqui. Vamos pro próximo. Vamos falar de novo de artista brasileiro. E você escolheu o sexto disco de estúdio da Legião Urbana. O Descobrimento do Brasil. Que é um disco que tem uma capa icônica, né? Aquelas flores todas. Aquela coisa que se conecta com o clipe, né? De perfeição. Perfeição. É. Enfim, eu lembro que eu também... Essa eu era moleque... A parte visual desse disco me impactou muito quando eu era moleque, assim. De ver o clipe, a capa e tudo. Eu tenho uma relação muito forte com o Renato Russo. Eu sei que ele é polêmico. Eu sei que ele é muito ou ama, ou odeia. Tem gente que acha ele cafona. Tem gente que acha ele genial. Eu sou do time que acha ele genial. Eu acho que ele tinha uma capacidade de fazer músicas fáceis, diretas. E ao mesmo tempo bonitas, melódicas. Não era um dedinho na cara falando. Tem arranjo, tem melodia. Tem uma composição ali por trás daquilo. Legião também é um disco que é difícil escolher. Porque vários fizeram parte da minha vida. Até o disco póstumo. Eu amo o disco póstumo da Legião. Gente, desculpa. Só que eu escolhi o Descobrimento do Brasil. Talvez também porque eu estava ali, sendo jovem, comprando CD. Salvando foto do Renato Russo na revista Biz. As coisas. Eu ficava, oh meu Deus, Renato Russo. Então, e o Descobrimento do Brasil começa com 29. Que é uma música que ele fala de astrologia. Ele fala de retorno de Saturno. Eu ficava, gente, quem é essa pessoa? Um homem. Era muito raro. Quem mais falava de astrologia na minha época eram umas meninas. Mas aí daqui a pouco me vem um homem falando. E aos 29 com o retorno de Saturno. Eu falava, caralho, que foda. E esse disco tem pérolas. A perfeição é a música, talvez, mais atual dos dias de hoje. A perfeição. Ai meu Deus, é porque eu estou fazendo mudança. Aí está cheio de caixa aqui, Brasil. Entendeu? Mas eu estou aqui achando que a casa está... Olha! Mas... É uma bagunça. Eu acho que perfeição é o hino atual. Perfeição é uma música de agora. E tem uma música também que é Vamos fazer um filme. Isso também me toca de um jeito, assim. O sistema é mal, mas minha turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil. Quem falava palavrão de uma maneira que você não ficava... Ai, palavrão. O Renato Russo falava palavrão como se fosse uma palavra. Ele conseguia encaixar uma palavra de uma maneira poética. E eu lembro muito eu, jovem, assim... Viver é foda. Aquilo me comovia muito. Então, acho que esse disco de todos da Legião... Ele me comoveu mais. Tem várias músicas pérolas em todos os discos da Legião. Porque eu amo o Renato Russo. A cabeça dele me intriga muito. Mas o Descobrimento do Brasil tem uma faca aqui no meu coração até hoje. Por esse disco. E nesse disco, só um adendo, esse disco tem a música Giz. Que o Renato Russo dizia que era a favorita dele. Fica... Não sei se é verdade. Mas dizem as línguas que a música favorita de Renato era Giz. E é uma obra... É uma pérolazinha essa canção. Incrível. Eu adorei a faca no coração. Teve outro disco que foi um raio. Aí agora foi a faca. São várias sensações. Ai, socorro. É, música é intenso. Bom, vamos lá para mais um, então. Continuando essa lista de 13 discos que mudaram a vida da Letrux. Programação do CCSP. Eu sou Tonya X. Do site Tenho Mais Discos Que Amigos. E a gente vai continuar aqui até terminar a listinha dos 13 discos da Letrux. Eu não sei se é esse que você falou antes, mas é um disco, o Uprising, do Bob Marley. Sim. Em 1980. Ele morreu no ano seguinte. É o último. É, você falou que era o último, né? É. E esse disco encerra, assim, de maneira maravilhosa, com uma maravilhosa espetacular... Redemption Song. Redemption Song, uma das melhores músicas da história desse planetinha. É. O disco começa com a das minhas músicas favoritas do Bob, que é Coming In From The Cold. We're coming in, coming in. Eu acho que esse disco... Tem outros discos do Bob Marley que podem ser mais icônicos, podem ter mais hits, podem ter mais sucessos e tal. Mas Uprising, pra mim, eu não sei também se ele, de alguma maneira, já estava... Eu não sei. Eu acredito que pessoas próximas da morte já estão com alguma conexão meio espiritual. Terminar com Redemption Song, Aquilo fica um mistério, sabe? E é um disco... Todos os discos do Bob Marley, por mais que ele fale de assuntos trevas e tenebrosos, War... Everywhere is war... Ao mesmo tempo que ele está falando isso, você consegue ouvir assim, ó... Tipo, lavando a louça. Você fica em casa... Você muda atmosferas. E Uprising, toda vez que eu ouço, não tem erro. É infalível. Eu me coloco num... Sabe? Num... Coming in, coming in, coming in from the cold. Você passa por toda uma vibe, uma... Sei lá, uma suspensão, assim, de... Se a casa está com uma vibração baixa e tal, você ouve um Uprising e você se eleva um pouco. E termina de uma maneira good vibe, mas também te encaminhando para o mistério da vida, que é Redemption Song. Isso é pérola também da história da música mundial. Redemption Song é... Não tem. Eu amo o Bob Marley também, assim... Aquela versão dele com o Johnny Cash de Redemption Song. Nossa! Pérola! Aliás, ontem eu ouvi um documentário sobre o Johnny Cash na Netflix. É um documentário... Na verdade, é um documentário. Tem 58 minutos. É mais um episódio de quando ele foi na Casa Branca. E todo mundo achou que ele era republicano porque o Nixon... Vejam esse documentário, tá? Na Netflix. Tem 58 minutinhos. E aí o Johnny Cash rebelde chega lá e faz uma outra coisa. É muito bom. E a galera que falou, ai, você é um republicano... A galera bota uns burrinhos... Vale lembrar que o Elvis Presley tem uma história dessas aí. De se ligar ao governo. Falar que ia dedurar os Beatles e um monte de coisa do tipo. Quem quiser ir atrás dessa história aí também. Já que tocou no assunto, vale a pena. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o próximo disco. Estamos chegando ao final. E aí... Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Vamos lá. Beijo para todo mundo, gente. Estava dando beijo. Tijuca te ama. Tocantins te ama. Beijo, beijo, beijo. Pois é. Eu nem estou lendo a pergunta aqui. Porque a gente está... Não dá tempo. Não dá tempo. Caetano Veloso, C. Disco de 2006. Esse também você colocou na sua lista. Pois é. Então, posso escolher Caetano? Caetano, tudo. O estrangeiro, Noites do Norte. Tem várias pérolas. Caetano diz muito a mim. O jeito que o Caetano compõe. A escolha das palavras do Caetano. A escolha dos verbos, dos sinônimos. Caetano, ele é uma pessoa muito inteligente. Com as letras. Eu sou aficionada nele. Mas eu quis escolher C. Porque eu vivi C. Assim, eu fui a 10 shows de C. Então, é tudo... Eu posso transa também. Mudou a minha vida. Mas eu não estava viva. Eu não fui num show. Eu não vivi transa contemporaneamente. Então, eu quis escolher C. Porque eu já tinha feito show. Com a minha primeira bandinha de rock. E aí, explode C. Com a banda de meninos que eu até conhecia. Aqui do Rio. Calado. Pedro Sá. Ricardinho. Eu falei, gente, olha que loucura. Banda nova. Banda de uma galera meio da minha idade. E as músicas também. Não só isso. Mas eu amo. Deus Urbana. A escolha. Veio o menino do Arraial do Cabo. Isso é muito... Odeio Você. Eu acho esse disco muito... As pessoas... Tem gente que até fala. Não. Foi realmente um grande trabalho. Mas tem gente que deixa de lado. E não. Eu, enquanto pessoa que estava ali com 26. Já fazendo show. Esse disco diz muito a mim. Sabe? E eu acho que foi um dos shows que eu mais vi. Tinha show na Fundição. Eu ia. Tinha show no Circo Voador. Eu ia. Então, vê o Caetano. Ele já estava com quase 70. Ainda não. 60 e poucos. Vê ele com sua jaquetinha jeans. Mostrando que foda-se a idade. Foda-se tudo. Claro. Um privilégio de ser homem. Não sei o que. Mas a própria irmã dele também. Betânia. Duas pessoas que simplesmente são o que são. Então, é muito hipnotizante. Foi muito importante ver o ser ao vivo. E eu estava ali também já fazendo show. Então, tinha qualquer coisa ali de eu ver. E, claro, um lugar de público. Mas eu também ficava... Eu quero fazer isso. Eu posso fazer isso. Olha. Ter ideias através da mente genial dele. E de como ele fazia o show. Sabe? Tem. É. E tem gente perguntando qual que é o nome. É C. Mas não é a letra C. É C-E. Tipo de você. É. Isso. E aí já tem gente cantando ali. Que estrago que você fez lá na minha... Pode ser ficado daí. Está vendo? É maravilhoso. Eu amo. Eu amo muito. A gente tem alguns minutinhos. Porque a gente precisa terminar... Dez para as quatro. E faltam três. Faltam quando? Então, esse aqui... Tranquilo. Esse aqui eu vou... Provavelmente, não sei. Acho que talvez você fale mais desse. Então, eu vou colocar ele aqui à frente um pouquinho. Depois, qualquer coisa, a gente passa mais rápido nos últimos dois. Mas esse disco é um dos maiores discos da história também. De uma artista que só lançou esse disco em carreira solo. E é o Miseducation of Lauryn Hill. Da Lauryn Hill. Que é um disco completamente a ver também com o que você faz. Com a tua sonoridade. Esse disco eu sei de cor. E as pessoas vão falar... Imagina. Tem umas horas que ela fala... Gente, eu sei de cor. Eu me enrolo. Eu sei. E todas as músicas... Ah, você sabe os hits? Não. Eu sei tudo do início ao fim. Eu sei as vinhetas que tem. As falas. Porque tem umas vinhetas entre as canções e tal. Eu acho uma obra-prima. The Miseducation of Lauryn Hill é uma obra-prima. Uma música atrás da outra. Arranjos, composições, letras. A voz dela. Os coros. As participações. Isso daí é um treco muito, muito especial. Que momento iluminado que essas pessoas fizeram esse disco, gente. Eu até... Tem uma música que é mais meu xodó. Que é X Factor. Que eu cantei essa música com a Lued Luna. Num show que a gente fez aí em São Paulo. No Cine Joia. E a gente... E eu falei... Lued, participa do meu show. Ela... O que a gente pode cantar? E ela... Pô... Lauryn Hill. Eu falei... Pelo amor de Deus. E é a música que a gente nem precisou fazer cola. Porque as duas, assim... No matter how I think we grow. As duas arrasaram e amam tanto. Que a gente nem precisava de cola. Porque a gente sabe essa música pra sempre. Esse disco inteiro. Genial. Genial. Lauryn Hill. Genial. É. E foi o único disco dela, né? Ela que veio do Foodies. Ela era de uma banda. Depois ela lançou, acho que, um disco meio acústico. MTV. Um disco duplo. Uma coisa meio acústica. Mas aí não tem banda. É uma coisa voz e violão. E ela foi pra um lado mais gospel, spiritual. Uma outra parada. Mas esse disco de estúdio... Ela também passou por vários problemas pessoais. Questões, é. E aí... Eu não pude ir no show dela. Teve um show dela no passado. Várias amigas foram. Eu tava fazendo show. Eu não podia. Eu ficava vendo os stories. A Aline que é postando os stories. Eu ficava, meu Deus! Vendo os stories e cantando. Fazendo a parte dela. É. Uma pena. Mas o disco é maravilhoso. Eu me contento. É. Incrível. Miss Education of Lauryn Hill. Pra quem não conhece, é espetacular. Marcou minha vida. Marcou minha vida. Vamos pros últimos dois. Sim. PJ Harvey. O. 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 Podia escolher vários discos da Pide. E podia escolher os mais famosos, os clássicos. Mas também quis escolher esse disco. Por um motivo feminista. Até a PJ Harvey gravou todos os instrumentos. Acho que só tem umas baterias adicionais. Mas ela gravou, produziu, arranjou todos os instrumentos desse disco. E a única vez que eu vi a PJ Harvey no Team Festival em São Paulo, em 2004, era o show dessa turnê. Então me marcou mais. Claro que eu também estava lá esperando os clássicos e tal. Mas o fato dela estar viajando em turnê com o Her, e eu estar ali, é a minha primeira vez em São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo. Foi pegando um ônibus, ver PJ Harvey, Team Festival. Isso me marcou muito. E eu destaco algumas músicas desse disco. Uma chama Shame. Muito maravilhosa. E a outra chama Who the Fuck. Se você quiser, assim, lavar o banheiro, dirigir o carro, ouça Who the Fuck. É uma coisa, é um fenômeno. E eu admiro muito a PJ Harvey. Ela é uma das artistas que eu mais gosto. E esse disco, ela fez tudo. Gênia. É, ela é incrível. Tem gente perguntando o nome ali do disco. É tipo U-H, H-U-H, Her. Isso. U-U-Her. U-U-Her. Mas se você botar Who the Fuck, PJ Harvey, aí você já acha que é desse disco. Who the Fuck. De 2004. E a gente encerra, então. Deu tempo, olha só. A gente conseguiu ficar dentro do estipulado nessa lista maravilhosa. Tem gente perguntando. Sim, a gravação vai estar depois aqui no IGTV do CCSP. E eu vou fazer uma lista lá no site. Não tenho mais discos que amigos. O site onde eu sou editor-chefe. Colocando essa lista toda também, tá? Já com os players, tudo certinho. E com esse vídeo incorporado também, pra quem quiser ver. E o último. Fazer um mistério aqui, né? Double Fantasy. Quinto disco de John Lennon e Yoko Ono. Pra fechar essa lista. Com 13 discos que mudaram a vida de Letras. Eu podia escolher vários discos dos Beatles. Herbie Road tem seu lugar eterno no meu coração. Só que a chegada da Yoko Ono. Eu sou aquela Beatle maníaca que ama a Yoko Ono. Eu acho que é possível. É importante dizer, porque é sempre uma coisa... Porque tem uma rixa e você jura, gente. Eu sou apaixonada nesse casal. John Lennon e Yoko. Eu sou vidrada. Eu faço o mapa astral deles. Eu vejo todos os filmes que tem deles. Eu sigo a Yoko Ono. Eu dou parabéns pra ela no Instagram. Eu acho que Double Fantasy é um disco meio DR de um casal. Que me interessa muito. Eu sou uma pessoa que gosta de falar de amor, de romance. Eu gosto desses assuntos. Todo mundo sabe. Então, quando eu ouço Double Fantasy. Eu acho genial. Eu acho que é a forma que dois artistas muito geniais. A Yoko Ono e o John Lennon. Encontraram ali. De talvez... Acho que eles tinham uma época separado. E aí o John Lennon me faz a música. I'm Losing You. É a sequência do disco. Gente, logo depois de Losing You. O John Lennon falando I'm Losing You. Parece que não tem corte a música. E começa Moving On. Então, é o John Lennon falando. Eu tô te perdendo. Aí entra a Yoko Ono falando. Eu tô Moving On. Eu tô seguindo. E o arranjo. O arranjo é muito parecido. Você acha até assim. Nossa. A música tava acabando. Entrou a voz da Yoko. É um dueto. Aí quando você olha, tá outro número da música. Não é a mesma música. Eu acho isso genial. Genial. E tirando, assim, essas DRs e essas loucuras amorosas. Tem a Pérola, que é Beautiful Boy, né? Que é a música que ele fez pro filho. Então, também tem umas músicas mais momentos delicados. Mas é uma DR inteligente, sonora, musical, de dois artistas que eu considero geniais. Então, ouçam Double Fantasy. Olha aí. É legal você falar isso da DR e tudo mais. Porque os dois estão se beijando na capa. Sim. E é um disco... Gente, acabei de lembrar que também é um disco. Que loucura. Eu escolhi muitos... Porque é o último disco. Saiu... Esse disco saiu em novembro. Esse disco saiu em novembro de 80. E ele morreu 8 de... Ele morreu 8 de dezembro de 80. Então, é um disco que saiu um pouquinho antes da morte, do assassinato dele. É o último disco. Paulson Double Fantasy. É uma Pérola. Do início ao fim. É isso. Queridíssima, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Tony. Obrigada. O PSP, né? Obrigada a CCSP. A Monique, o pessoal do CCSP pelo convite. Foi incrível. Muito bom de ter você aqui. Obrigada, Monique. Mas, vou achar mais legal aí, né? Quando estiver de novo em um festival, sei lá, em Belém do Pará, vendo um show. Sim. Por favor. Saudade de show. Socorro. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigada. A programação do Mês do Rock no CCSP continua. Tem show, tem mais bate-papo e tal. Acompanhem. Até a próxima, pessoal. Até, querido. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Mua.